Sabe por que eu gosto do Bolsonaro? Porque eu gosto de gente inteligente. A astúcia desse cara é inquestionável. O cara é simplesmente um gênio. Todo mundo tá cansado de saber que aqui no Brasil ele não tem mídia. Por que? Ele não paga. Se a mídia brasileira tem como obrigação dar informação, é simplesmente o que ela tem que fazer. Então, porque ele não paga, eles não divulgam nada dele. Não fala, não noticia e é isso. Só que o gênio, mais uma vez, teve uma sacada de mestre. Meu Deus, que cara inteligente! No começo da semana, ele convocou todo mundo pra Avenida Paulista, agora é dia 25. Todo mundo! Pois bem, o que que acontece dia 25? Dia 24 de fevereiro, começa a reunião do G20. Onde líderes de vários países vão estar aqui no Brasil, a partir do dia 24. Toda imprensa estrangeira tem que estar aqui dia 24 também, pra pegar a credencial do evento. Essa reunião do G20, ela vai começar no dia 25 e ela vai se estender até o dia 29. Agora imagina só, dia 25, Avenida Paulista lotada, porque vocês sabem que quando o Bolsonaro quer, ele lota, ele para São Paulo. A Avenida Paulista, dia 25, com aquele mar de gente, todo mundo de verde e amarelo. A imprensa brasileira vai divulgar? Não vai! Mas a imprensa estrangeira vai falar, que é isso? Que muvuca é essa? Que movimento é esse? Que tem gente do Brasil inteiro aqui? Obviamente que eles vão noticiar, é óbvio! Aí sim vai estar escancarado pro mundo todo, que essa eleição foi uma balela! Um detalhe importantíssimo que eu não posso esquecer. A reunião do G20 vai ser no Parque Ibirapuera. A convocação do Bolsonaro é pra Avenida Paulista. Agora você pensa a muvuca, você pensa o mar de gente que vai estar lá. Gente, vai ser maravilhoso! Como que vão explicar pro mundo que não vai ter ninguém no Parque Ibirapuera, porque o Brasil inteiro vai estar reunido na Avenida Paulista? Como que eles vão explicar pros repórteres já? Como? O cara é genial! E outra, o pessoal da esquerda tá horrorizado, tão em pânico, porque não tem o que fazer. O que eles vão fazer? Eles não podem fazer nada! É uma reunião num espaço público, eles sabem que a grande maioria somos nós de direita, e eles tão em pânico, porque como que explica? Como explica? Não tem explicação! Bolsonaro é simplesmente genial! O cara é estrategista nato! O que eles vão fazer? 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 Legenda Adriana Zanotto